Boa tarde. Olá, muito boa tarde. Líderes de 195 países estão reunidos hoje em Paris, na reunião de cúpula da 21ª conferência da Convenção Quadro sobre Mudança do Clima, a COP21. É mais uma tentativa de se chegar a um novo acordo de redução das emissões de gases causadores do efeito estufa que substitua o protocolo de Kioto. Resultado da Rio 92, o protocolo de Kioto previa a redução da emissão de poluentes que provocam o aquecimento global em 5% até o ano de 2012. No entanto, sem a adesão dos Estados Unidos e sem incluir compromissos para os países em desenvolvimento, a meta ficou longe de ser atingida. Desde 1995, as conferências das partes, ou COPS, tentam estabelecer um novo acordo internacional que seja capaz de manter o processo de aquecimento global sob controle. A meta é que a temperatura média da Terra não suba além de 2 graus Celsius nas próximas décadas. A expectativa para a reunião de Paris é mais positiva do que em outras conferências. Países-chave para o processo, Estados Unidos, União Europeia, China, Índia e também o Brasil, apresentaram compromissos de redução de emissão de gases causadores do efeito estufa. Ontem, mais de 570 mil pessoas ao redor do mundo participaram de atos em 2 mil cidades, pedindo que os governantes cheguem a um acordo. Para falar sobre os reflexos das políticas ambientais mundiais, a COP21, os compromissos que estão sendo firmados lá em Paris, nós estamos recebendo o conselheiro e ex-presidente da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, a Agapan, Francisco Milanês. Boa tarde. Boa tarde, prazer estar aqui com vocês. Bem-vindo ao Canal Aberto. Bom, nós tivemos então o protocolo de Kyoto em que alguns países, né, que eram os mais poluentes, não estavam neste acordo e a gente sabe aí que demorou tantos anos, né, em 2005 apenas que foi colocado em prática, ou seja, não deu o resultado esperado. O que a gente pode dizer sobre a COP21? Finalmente a gente vai conseguir ter um acordo aí dos países? Eu duvido, infelizmente eu duvido porque a humanidade, ela tem um princípio básico de funcionamento. Sempre quando for tarde a gente começa a agir e talvez ainda dê tempo de fazer coisas boas, então tem que esperar a catástrofe, etc. E, na verdade, já está acontecendo, as pessoas não estão se dando conta. Por exemplo, o Rio Grande do Sul já está em plena mudança climática. Nós não tivemos uma primavera, não tivemos um inverno e agora estamos tendo uma coisa que é uma mista de inverno com primavera, né, e isso, o que que as pessoas dizem assim? Ah, não, mas em 41 choveu mais. Não é essa a questão, é a desorganização climática, não é a quantidade de água, a quantidade de vento, ah, tantos quilômetros por hora, não. É constantes, completamente fora de época. A agricultura, que é a coisa, a atividade mais importante planetária, porque é quem alimenta o planeta, né, a agricultura, ela depende de regularidade climática. Então, quando eu planto uma cultura como agora, as culturas de agosto, setembro, são culturas de verão e eu encontro uma chuva de pedra ou uma baixa temperatura que prejudique e mate as flores, por exemplo, eu perco a produção inteira. Então, não adianta tu estar, né, dizer, ah, mas tem calor, tem não sei o que lá. Tem gente que diz até uma bobagem que o aquecimento global é melhor para as plantas, porque elas gostam de calor, mas isso é de uma estupidez. que a planta gosta é de organização climática. Por exemplo, se eu botar no inverno um trigo, um alho, etc., eles precisam das condições climáticas do inverno para se desenvolverem em todas as questões. Então, nós estamos pondo em risco a nossa alimentação, mas nós estamos pondo em risco perdas, o sofrimento de famílias, né, famílias e mais famílias que perdem suas casas ou que são danificadas, prejudicadas em todo o seu investimento de vida, né, e o sofrimento, a perda de pessoas, né, se a gente for olhar os países, eles, infelizmente, os que lucram, os que são poderosos, que poderiam dar exemplo, não dão exemplo, porque eles têm interesses, por exemplo, os Estados Unidos, que é o país hegemônico mundial hoje, em termos de exército, ele tem ligado ao exército a primeira economia indústria bélica e a indústria de petróleo, que são totalmente interligadas. Ora, então eles não têm a grandeza, os Estados Unidos, por exemplo, teve, para dar um exemplo, em 97, na Rio+, 5 anos depois de 92, foi em Nova Iorque, estava lá na sede da ONU o carro aquele da GM, era o E1, sei lá, EV1, que era um carro elétrico, quer dizer, a GM pioneira e tal, lançando no troço, eu estava lá, eu fiquei encantado. Aquele automóvel foi um sucesso na Califórnia, na verdade foi por uma lei de restrição, a poluição na Califórnia, que eles lançaram, estava pioneira no mundo. Em 2000, 2002, por aí, eles caçaram, recolheram esses automóveis, porque eles tinham sido vendidos em franchise, espécie de aluguel comercial, recolheram e destruíram, porque conseguiram derrubar a lei da Califórnia. Imagina, um país não ter noção estratégica mundial, o que é hoje? O domínio é dos chineses, dos japoneses, que desenvolveram depois tecnologia elétrica e que estão dominando, porque os Estados Unidos perdeu. Quer dizer, não adianta ter um monte de estrategistas que não conseguem enxergar, porque esses estrategistas estão vinculados, de alguma forma, não boa, à indústria do petróleo. O petróleo é uma riqueza em si espetacular. Quer dizer, se nós guardássemos debaixo do solo, é uma riqueza para amanhã, para destilar, para fazer remédios, para fazer plásticos importantes, não essa coisa que se usa e joga fora aí descartável, mas plásticos importantes, válvulas cardíacas, milhões de coisas importantes que tem na indústria. É um recurso que não se perde, entendeu? Nós temos que usar, cada vez que se queimasse petróleo, teria que, no mínimo, fazer uma recuperação. Aí lança essa substituição de poluição, só estão fazendo malandragem, pegam, compram área, ganham empréstimo internacional para botar eucalipto. Eucalipto não repõe, porque ele fixa, mas eu já vou destruir ele logo adiante, entendeu? Então, eu diria assim, a saída, se não for a catástrofe, que é onde os governos atendem, é pelas populações, é a conscientização nossa. Nós precisamos dizer para os nossos governos, vocês fazem mil coisas, essa aqui nós queremos. Quando as pessoas botarem o bloco na rua mesmo, e como é que se põe o bloco na rua? Tem que boicotar os produtos das empresas que não são amigáveis e tem que comprar, não precisa fazer guerra nenhuma, é comprar aqueles que são sustentáveis. Botar a bicicleta na rua, lutar por isso, sabe? Cada, os automóveis são tão pouco inteligentes que as pessoas de automóvel, às vezes, elas falam mal, agridem e até, às vezes, põem em risco ciclistas e motociclistas. Ora, cada ciclista que está ali é um herói urbano, na verdade, porque ele está arriscando a vida dele, vivendo ali e economizando como se fosse mais um carro, não andava o trânsito. A mudança tem que começar na cidade, no bairro. A gente tem que começar valorizando, em vez de perseguindo ciclistas, valorizando, dizendo bah, passagem para vocês, prioridade, tu está fazendo o que eu não sou capaz de fazer, ou agora não posso e faço em outras horas, entendeu? Então, essa, a cidade, por exemplo, ela virou uma coisa estéreo e doente, difícil de viver, climaticamente, muito desagradável. Se a gente trouxesse de volta à natureza para dentro da cidade, elas iam ficar mais humanas, esteticamente mais agradáveis, temperatura, umidade, tudo melhor. Quer dizer, por exemplo, telhado verde, pega Porto Alegre, hoje tu olha por cima, ela é cinza, né? Se botasse telhado verde em todas as casas, por exemplo, e árvores nas ruas para tapar o asfalto, diminuir a poluição térmica, ia mudar, ia ser uma cidade, outra cidade, né? Voltar a ser uma cidade muito agradável para viver. Então, são coisas muito baratas, isso a gente pode fazer. Eu moro numa casa com telhado verde, qualquer um para morar dá para fazer casa de madeira com telhado verde. Entende? Não é, ah, não, isso é uma coisa para rico. Não, isso é uma coisa para pessoas inteligentes que estão interessadas. Porque, claro, toda iniciativa precisa de um esforço. Às vezes não é dinheiro, mas é chegar e plantar uma árvore. Quanto é que custa plantar uma árvore? Para a prefeitura, uma fortuna, porque quebram 70% dela. Para nós, cidadãos, zero. É olhar uma sementinha na rua, que caiu de uma árvore, pegar essa sementinha, botar aqui, dar um cuidado, dar um carinho. Ou nem dá, porque ela cresce sozinha, às vezes. Com certeza. Bom, Francisco Milanês, conselheiro e ex-presidente da Associação Gaúcha de Proteção ao ambiente natural. Esse assunto a gente poderia ficar aqui horas discutindo. Eternamente. Muito importante. Mas, basicamente, nós precisamos prestar atenção na nossa casa. Agora está ficando barato, está ficando barato e muito viável energia solar. Coletores fotovoltaicos, solares, para carregar a rede. Já tem lei permitindo isso. E tu tem uma casa, por exemplo, que não paga energia. Tu faz um investimentozinho e tem 25 anos de energia de graça. E colaborando muito com o planeta. Deixando de aquecer, deixando de queimar combustível fóssil. Então, já tem formas. Ok. Então, muito importante a gente pensar em todas essas alternativas. E a gente vai seguir conversando. Ainda nessa edição, você vai ver mais informações sobre a COP21. Muito obrigada mais uma vez, Milanês. Isso aí, é um prazer ter. Boa tarde. Segunda-feira, com a presença do sol em todo o território gaúcho. Porto Alegre tem variação de nuvens e temperatura de 26 graus à tarde. Em Novo Hamburgo, o céu também é parcialmente nublado. Máxima de 25. O litoral norte tem tempo firme. Faz 23 graus entre a mandaí. Como forma de debater a gestão da fauna gaúcha, o Ministério Público do Estado cedia hoje o Seminário Estadual sobre a situação da fauna silvestre no Rio Grande do Sul. O evento é promovido pela URGS, Instituto Curicaca e pelo próprio Ministério Público. As palestras começaram esta manhã e terminam amanhã, no final da tarde. A primeira mesa de debates teve como tema o Sistema Estadual de Unidades de Conservação e a contribuição delas para a preservação da fauna. O seminário é uma forma de aprimorar a interação entre ONGs, órgãos públicos e as universidades e reforçar a troca de experiência e pontos de vista entre as entidades. Participam do evento ainda a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a Fundação Zoolotânica, o IBAMA e o Comando Ambiental da Brigada Militar. Você tem muitas dores e está procurando uma terapia alternativa? Então conheça a acupuntura, uma técnica de 3 mil anos que utiliza agulhas como efeito analgésico. Reportagem da TV Fevalho. Elaine sentia dores na coluna. Ela procurou outras terapias para aliviar a dor, que já não a deixava dormir e fazia com que ficasse mal-humorada. Foi quando conheceu a acupuntura, técnica que utiliza há dois anos. No começo eu fazia quatro vezes por semana, cada semana eu fazia. Agora eu faço uma vez por mês para manter. Então assim, ajudou em todos os sentidos, não tomando muita medicação e agora estou mantendo. A acupuntura chegou ao Brasil no final do século XIX, junto com a imigração japonesa. A fisioterapia foi a primeira área da saúde a exercer a técnica em 1985. E em 2006 o Ministério da Saúde incluiu a acupuntura aos atendimentos do SUS. O método mais conhecido é a aplicação de agulhas em pontos anatômicos, na superfície da pele ou em camadas mais profundas. A agulha é muito fina e não causa dor, mas existem outras formas de aplicação. Existe a técnica da eletroacupuntura, que são a colocação de eletrodos nas agulhas e uma corrente elétrica, então, entra no corpo através das agulhas. Existem as técnicas das ventosas, da auriculoterapia, que na verdade são a inserção de pequenas sementes em pontos também específicos da orelha. E esses pontos correspondem a órgãos, a pontos do corpo. Na prática da ventosa, pequenos copos de acrílico são posicionados na pele e o ar é sugado. Acontece uma pressão, o sangue acumulado no ponto volta a circular e os maus fluidos do organismo são puxados para dentro do copo. Em todas as técnicas de acupuntura são usados os pontos meridionais do corpo. Então, esses pontos, eles estão espalhados pelo corpo todo. Cada ponto, ele vai ser específico ou ele vai agir em um órgão ou uma víscera ou uma combinação de dois, três pontos para um tipo de tratamento. O Rio Grande do Sul registra o dobro de casos de HIV e AIDS em relação à média do país. E a região de Porto Alegre, Viamão, Cachoeirinha e Alvorada concentra 47% das ocorrências. Os dados fazem parte do primeiro boletim epidemiológico feito pela Secretaria Estadual de Saúde. O levantamento permite desenhar estratégias de combate à epidemia para cada região do Estado. A boa notícia é que o número de casos detectados de HIV e AIDS no Estado caiu 10% de 2012 para 2014. Mas enquanto a taxa do Brasil é de 19,7 casos por 100 mil habitantes, o Rio Grande do Sul tem o dobro, 38,3 casos. Aqui realizam-se mais testes, mas as causas são múltiplas. O sistema de saúde, o sistema de informações do Rio Grande do Sul funciona bem. Então, a gente notifica tudo o que acontece. Mas nós não podemos afirmar isso, que essa seja a razão. Tem a questão comportamental, tem muita coisa para ser analisada nesses estudos para entender melhor por que no Rio Grande do Sul essas taxas são maiores. O boletim permitiu mapear a realidade de cada região gaúcha para medir ações realizadas e projetar estratégias. Em 2014, Porto Alegre, Gravataí, Viamão, Cachoeirinha e Alvorada representavam 46,6% dos novos casos. O Vale do Sino, 7,8% e a região do Caí e Metropolitana, 7,4%. 15 cidades serão chamadas a assinar um conjunto de metas. 90% das pessoas com HIV diagnosticadas, 90% dessas pessoas diagnosticadas tratadas e 90% dessas pessoas com carga viral indetectável. Então, e a outra meta também grande e que tem relação direta nessa construção é a zero discriminação. Porto Alegre é a cidade que mais preocupa. Aqui é registrado o triplo da média de casos do Estado. Para barrar a epidemia é preciso baixar a carga viral de infectados, ou seja, detectar precocemente a doença e iniciar o tratamento. Na medida que a gente faz o diagnóstico, na medida que a gente faz um acompanhamento, incorpora o HIV, o teste do HIV nas nossas vidas, quer dizer, a gente está fazendo uma tomada de decisão pela prevenção. O dia vai ser de tempo seco na região da Serra. Em Caxias do Sul, as temperaturas não sobem muito. A máxima fica na marca dos 22 graus. Em Passo Fundo, no Norte, a máxima chega aos 24. O sol aparece entre algumas nuvens. Assim como em Ijuí, no Noroeste. Faz 25 graus. Veja daqui a pouco o Caminhada Alerta sobre os riscos da obesidade. E em instantes, mulheres denunciam casos de assédio sexual e moral por meio de campanha nas redes sociais. Música Música A semana começa com tempo bom em Uruguaiana na Fronteiro Oeste. A máxima atinge os 26 graus. Com a presença do sol, São Borja tem uma tarde quente. Os termômetros marcam 28 graus. Em Alegrete, céu com algumas nuvens. A máxima é de 26. Música Porto Alegre foi escolhida pela Embaixada da França como a cidade referência no Brasil para assediar iniciativas ligadas à COP. O evento hoje pela manhã marcou o início das atividades que vão até o ano que vem. Com a primeira virada sustentável da capital. Porto Alegre foi escolhida por ter realizado várias edições do Fórum Social Mundial. E também porque o Rio Grande do Sul é o segundo estado do país em cobertura aquática, graças à Lagoa dos Patos. Mas nada disso impede que também por aqui se sofram os efeitos do clima. Depois do agosto mais quente dos últimos 100 anos, setembro foi marcado pelas maiores chuvas de todo o planeta. E não é de agora. Em 2004, o furacão Catarina devastou a cidade de Torres e mostrou como as mudanças climáticas podem ser cruéis. A questão atual é saber com que proporções nós queremos que essas mudanças climáticas se verifiquem. A COP21 em Paris terá a grande missão de reduzir as emissões para que as mudanças climáticas não sejam superiores a 2 graus centígrados no presente século. Uma das atividades preparatórias, a COP, aconteceu pela manhã em Porto Alegre e reuniu autoridades e a sociedade civil. Em comum, a certeza de que não é possível esperar apenas pelos governantes. Mais de 2 mil organizações não governamentais serão em Paris e que essas organizações vão comunicar muito no mundo inteiro para, ao mesmo tempo, pressionar as negociações. Também foi lançada a primeira virada sustentável da capital gaúcha. De 31 de março a 3 de abril do ano que vem, a cidade vai ser tomada por diversas atividades para promover a sustentabilidade. Toda a população e todo o segmento, não apenas o centro da cidade, muitas atividades descentralizadas, atividades artísticas, de rua, de auditório, passeios, gincanas, um conjunto imenso de atividades, incluindo um seminário, um seminário da virada que vai acontecer no Alô Juviano. Uma campanha está mobilizando milhares de pessoas nas redes sociais. Ao clicar na hashtag Meu Amigo Secreto, é possível ler relatos sobre todos os tipos de sexo sexual e psicológico que mulheres sofrem no dia a dia. O movimento é uma forma de alerta. Mostra que os tempos são outros e que as mulheres precisam e querem ser ouvidas. Ninguém sabe como a campanha começou, mas são tantas postagens que elas já foram parar entre as mais comentadas no Twitter. A ideia é que mulheres denunciem comportamentos machistas que presenciaram. Cantoras, políticas e até o Twitter oficial do Senado já se engajaram. E nas ruas, todo mundo tem algo a comentar. Eu acho importante para visibilizar as ações machistas do cotidiano, que em geral é ignorada pela sociedade de uma forma geral. E todo mundo teve situações machistas em algum momento na vida. Várias situações, assim, tipo, dentro de casa, toda vez que alguém vai fazer churrasco, é sempre o homem que vai lá e faz, não é a mulher. Várias coisas, assim, do dia a dia, que a gente vê que o homem quer fazer e que a mulher não pode fazer. Mas será que a mobilização pelas redes sociais faz alguma diferença? A criadora de uma ONG que trabalha pelo empoderamento das mulheres garante que sim. Dentro das redes sociais e as mídias digitais, ações como essas, elas são ações de conscientização contra a violência. Elas empoderam mulheres que às vezes têm vergonha ou receio de publicar coisas ou de falar coisas pessoalmente. Elas empoderam elas a poder, a se sentir à vontade. Elas estão se sentindo num lugar seguro, né? Porque elas estão atrás do computador delas. Elas estão se sentindo acolhidas porque tem outras pessoas publicando coisas parecidas. Então, essas ações digitais, elas são ferramentas super importantes de conscientização. E elas sim podem mudar o mindset de uma sociedade. Não é a primeira vez que as redes sociais são inundadas por relatos sobre feminismo. No mês passado, a hashtag Meu Primeiro Assédio trouxe à tona 82 mil relatos de mulheres contando como foram assediadas pela primeira vez. Uma análise de 3 mil depoimentos mostrou que, em média, o primeiro assédio acontece antes dos 10 anos. Com Renata, foi um pouco mais tarde. E a consciência do abuso só surgiu quando participou da campanha na internet. Pela campanha do primeiro assédio, eu me dei por conta que o meu primeiro assédio foi ter sido abusada, na verdade. Eu fui beijada à força num festival. E eu era jovem, criança, enfim, 14, 15 anos. E tu imagina que isso é normal. A crença que te passam é que, ok, alguém fez isso. Tu empurrou, aconteceu. Mas é um abuso, é um assédio. E essas campanhas te fazem refletir a quanto tempo esse tipo de situação está na tua vida por tu ser mulher. O debate sobre feminismo ganhou força nos últimos meses. Primeiro, uma pesquisa do IPEA mostrou que 26% dos entrevistados concordam com a afirmação de que, se as mulheres soubessem se comportar, haveria menos estupros. O tema também foi abordado na última redação do Enem. A violência de gênero já matou 332 mulheres no Rio Grande do Sul desde 2012. E ao passo que a gente enxerga essa violência como algo real, a gente vê esses números e enxerga esses números como seres humanos, não só como números de dados, são mulheres que estão morrendo por serem mulheres. Essa violência, a gente está falando de morte, mas a gente pode falar de estupro, a gente pode falar de abuso infantil, onde as maiores abusadas são as meninas. Então, quando a gente enxerga que as mulheres, sim, elas são vítimas e elas estão morrendo, e elas estão sofrendo violências gravíssimas todos os dias, a cada minuto que passa, não é frufru, isso é uma coisa bem séria. A Associação Brasileira de Apoio aos Operados Bariátricos promoveu neste final de semana, no Parque Marinha do Brasil, uma caminhada para alertar sobre os riscos da obesidade. Entre as capitais do país, Porto Alegre é vice-campeã no ranking da obesidade e do excesso de peso, segundo dados do Ministério da Saúde. Marcos chegou a pesar 130 quilos e optou pela redução do estômago. Ficou magro, mas voltou a engordar e então tomou a decisão de fazer a coisa certa. Hoje eu estou já há quatro anos mantendo o mesmo peso, né, e está tudo dentro da atividade física, da alimentação, mas é uma questão efetiva que a gente sempre tem que ter esse cuidado, não pode se descuidar também, mesmo tendo feito a cirurgia. Depois dos norte-americanos, são os brasileiros que mais recorrem à mesa de cirurgia para emagrecer. A Associação Brasileira de Apoio aos Operados Bariátricos, que promoveu a caminhada, quer estimular as pessoas a optarem pela reeducação alimentar e física. Cirurgia só em última necessidade. O que importa é combater a obesidade, de preferência, antes do ponto de uma cirurgia. Alertar que a cirurgia não é mágica, adianta, resolveu, muitas vezes para mim foi muito bom, mas o tratamento é contínuo e tem que manter sempre a qualidade de vida nesse tratamento. O Rio Grande do Sul é o estado com o maior número de pessoas com excesso de peso, 63% da população gaúcha, segundo o IBGE, um problema que atinge todas as idades. O alívio é a gente ver a criançada brincando assim, longe dos computadores. Antigamente a pessoa corria na rua, jogava futebol na rua, corria nas praças, subia em árvores e desenvolvia bem ou mal as capacidades motoras, adestramento, condição física naturalmente. E hoje não acontece isso. A criança, para poder ser um adulto saudável e os governos investirem menos em doenças futuras, ela tem que ter bons hábitos alimentares e atividade física. E agora vamos falar de solidariedade. Até o dia 23 de dezembro, os moradores de Porto Alegre podem se engajar na campanha do brinquedo. O objetivo é beneficiar crianças carentes atendidas por mais de 90 entidades cadastradas na Prefeitura. Mesmo bonecas ou carrinhos estragados podem ser doados no Paço Municipal, na Central de Doações da Prefeitura. O evento, que está na décima edição, conta com voluntários para arrumar os brinquedos. Em 2014, mais de 12 mil itens foram arrecadados, beneficiando 6.250 crianças. A Central de Doações fica na Avenida Érico Veríssimo 843 e a Prefeitura espera melhorar os resultados da iniciativa na comparação com o ano passado. O lema da campanha de 2015 é um pequeno gesto para um grande sorriso. O Natal carrega um significado cultural importante. O consumidor quer presentear e não vai deixar de fazê-lo. Mesmo até com essa questão de recessão econômica. Mas o momento é de cautela do ponto de vista da economia. Assunto que a gente vai debater agora com o coordenador do PROCON, aqui de Porto Alegre, Cauê Vieira. Boa tarde, Cauê. Novamente conosco aqui, falando sobre essas questões do direito do consumidor, consumidor em relação, principalmente, a essa época do ano natal. Claro. E realmente o consumidor está, você sente através do PROCON que o consumidor está mais contido nessa época agora, em virtude dessa recessão econômica? Como é que você tem sentido lá na questão do PROCON? Claro. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde aos nossos telespectadores. Efetivamente, nós conseguimos verificar no PROCON não somente a retração da economia, mas a retração principalmente do consumidor na medida em que ele está mais cauteloso antes de realizar as suas compras. Nós tivemos agora um retrato do nosso comércio aqui em Porto Alegre durante a realização da Black Friday, na última sexta-feira, em que, apesar do volume crescente de vendas, nós verificamos que o consumidor realizou suas pesquisas prévias antes da compra. E isso é justamente a principal dica que o nosso PROCON municipal pode dar ao cidadão Porto Alegre, esse é o consumidor. E vocês encontraram problemas na Black Friday? Infelizmente, continuamos encontrando problemas de maquiagem de preço, Marcelo, de fornecedores que, às vésperas da promoção, subiram os preços artificialmente para que, no dia, ofertassem aos consumidores os mesmos valores já maquiados como se com desconto estivessem sendo ofertados. E o consumidor, que não estava atento, não teve a cautela de fazer uma pesquisa prévia, acabou realizando aquela compra por impulso, sem efetivamente ter tido nenhuma vantagem financeira com aquela transação comercial. E ele pode obter alguma informação, obter algum direito, ele tem algum direito sobre essa questão ou não? Isso absolutamente não é viável? Efetivamente, para devolução desses valores ao consumidor, o PROCON tem que abrir um processo administrativo de apuração da responsabilidade daquele fornecedor. Mas todo consumidor que se deparou com isso, encaminhou ao PROCON as suas denúncias e ainda há tempo de fazê-lo. Ou seja, verificou que comprou um produto que estava como promocional, mas após a Black Friday verificou que o preço se estabilizou naquele patamar negociado, ele pode encaminhar ao PROCON para que a gente verifique se efetivamente é um comportamento comum de mercado ou não. E isso acontece exatamente da mesma forma no Natal. Às vésperas do Natal, nós estamos acostumados a ver o comércio, principalmente aqui na capital, reduzindo os seus preços para atrair consumidores. Se o cidadão já tem uma pesquisa prévia de preços do que ele pretende comprar, ele pode verificar se lá no dia 23, 24 de dezembro, quando começarem as grandes liquidações de Natal, se efetivamente aquele preço que está sendo colocado como promocional reflete a realidade ou se é mais uma peça de marketing para atrair o consumidor desatento. Isso é um dos problemas que ocorrem nessa época do ano. Um dos perigos que o consumidor tem nessa época do Natal, nas compras de Natal, principalmente essa, da questão também do mascaramento de preços. Também. E a gente chega num segundo problema em decorrência das compras de Natal, Marcelo, que é aquela compra feita por impulso. Como bem colocasse no início da nossa conversa, o cidadão já tem por hábito realizar as suas compras de Natal para presentear os seus familiares. Só que muitas vezes esse cidadão vai a um centro de compras sem ter uma lista pré-estabelecida, sem ter um produto já em vista para comprar. Isso faz com que ele realize compras muitas vezes por impulso, porque ele já está com o seu salário de dezembro, com o seu 13º reservado e tem a sensação de que ele tem recursos suficientes para comprar presentes para todo mundo. Só que ele se esquece que logo no começo de janeiro ele tem o IPTU para pagar, ele tem o IPVA para pagar, rematrícula das crianças, material escolar, enfim, uma série de custos que são normais no início de ano e que se o cidadão não faz a sua precaução, se ele não faz esse estabelecimento de prioridades lá em dezembro ou agora antes da véspera do Natal, ele não vai ter problema no começo de janeiro. Aí nós temos a geração do superendividamento, que é aquele consumidor que já começa o ano devendo, sem ter condições, de arcar com suas custas. Existe algum dispositivo no Código de Defesa do Consumidor e na legislação em geral que possa proteger o consumidor hoje? Como é que está essa situação da questão do superendividamento? Nós temos um trabalho muito forte com o Tribunal de Justiça aqui, que existe uma Câmara que trata dessas questões de superendividamento e a nossa própria relação institucional entre PROCON e fornecedores faz com que nós tenhamos a condição de renegociar alguns débitos do consumidor. Prova disso foi o nosso mutirão de renegociação de dívidas que se encerrou agora na noite de ontem e que foi um grande sucesso. Nós devemos divulgar esse balanço nos próximos dias. Então nós temos condições de proteger o consumidor contra aquilo que é abusivo, mas é fundamental que o consumidor faça o seu dever de casa, que ele faça a sua precaução, que ele faça a sua programação orçamentária justamente para que ele não caia no superendividamento e daí sim tenha que recorrer ao PROCON ou ao Poder Judiciário para estabelecer a sua relação. Mas respondendo objetivamente, o Código de Defesa do Consumidor, ele protege o cidadão daquele abuso, mas o abuso do próprio cidadão na hora de realizar as suas compras sem precaução e sem cautela, e infelizmente nós não temos como abarcar esse consumidor pela lei. Então, bastante precaução, cautela, é especial, né? É importantíssimo nessa época do ano. Exatamente. Principalmente nessa época do ano e fundamentalmente... Momento do ano, mas essa época não fica... É, a pesquisa prévia e justamente não realizar as suas compras por imposto. Pensar antes, ver se efetivamente aquilo é necessário, fazer uma lista de quem presentear e com o quê para que ele não caia na armadilha das promoções e das grandes tentações de marketing às vésperas do Natal. Está certo. Conversamos com o Cauê Vieira, coordenador do PROCON aqui de Porto Malé, e conosco novamente dando dicas aí sobre a questão do direito do consumidor. Obrigado, Cauê, novamente. Obrigado pela gentileza. Boa tarde. Boa tarde. Está em curso a Operação Papai, Noel da Brigada Militar para aumentar o policiamento e a segurança neste final de ano em que se registra um aumento na movimentação de dinheiro no comércio em geral. A liberação de horas extras para a Brigada Militar vai permitir o aumento do policiamento nos horários de maior necessidade, segundo o comando da corporação. Fim de ano, consumidores nas ruas em maior número para as compras de Natal. Período também de insegurança devido ao aumento de assaltos e furtos contra comerciantes e consumidores. Por isso, todo ano tem a Operação Papai Noel, que busca reforçar o policiamento, principalmente na área central da cidade. Nós recebemos algumas cotas de horas extras. O governo de estado repassou a Brigada Militar semana passada, cotas de horas extras para serem empregadas, em especial nessas três operações que eu falei. principalmente nas duas primeiras, que é a Operação Papai Noel e a Operação Natal Luz, que devem ser empregados até para ter maior número de policiais militares na rua. Tendo a hora extra, nós conseguimos empregar também, supletivamente, o pessoal que está na administração. Então, eles eventualmente, em um turno pela manhã ou pela tarde, que é o movimento horário do comércio, em especial, vão conseguir estar na rua e propiciar a ação de polícia ostensiva. considerando o número reduzido que nós temos de profissionais, vamos dizer, que estão à nossa disposição, que Caxias do Sul pode se sentir tranquila, que nós estaremos, assim, andando nas ruas, as pessoas que vão estar buscando suas lembranças, seus presentes, final de ano, ou que vão estar circulando. A Praça Talinda, a decoração natalina, e principalmente para os lojistas, para que eles possam tranquilamente ficar com seus estabelecimentos abertos até um horário que seja bom, coerente com o fluxo do público que está aqui. A Operação Papai Noel segue até o dia 31 de dezembro em todo o Rio Grande do Sul. A tarifa de ônibus de Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, sobe 30 centavos neste mês de dezembro. O reajuste se baseou na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC. Em um comparativo dos últimos 10 anos, o custo do transporte teve um aumento de 96%. Detalhes na reportagem da TV Fevalho. A partir de 13 de dezembro, a passagem de ônibus em Novo Hamburgo vai aumentar 10,34%. O valor passa de R$ 2,85 para R$ 3,14. Esse foi o primeiro reajuste em dois anos. O valor da passagem, que foi o reajuste tarifário, ele é calculado por uma legislação específica aqui de Novo Hamburgo, que fala de que cada ano, a cada 12 meses, acontece o reajuste pelo INPC. E como a legislação municipal, ela acaba sendo exata, a gente não pode pegar nenhum outro índice que possa, inclusive, haver o reajuste para haver um arredondamento. Em 2005, o valor da passagem era de R$ 1,60. Em 2010, o preço subiu para R$ 2,35. Nos últimos 10 anos, o aumento foi de mais de 96%. E quem depende dos ônibus, claro, não gostou da notícia. Acho um abuso isso, né? Porque a gente tem filho na escola, como a gente vai pagar tão caro por isso? É um absurdo, né? Porque muitas vezes o percurso é curto e em função também o salário do trabalhador não aumentou. Tudo prejudica, né? Com salário baixo, já é que está, né? A previsão é de tempo firme na região central do estado. Santa Cruz do Sul tem aberturas de sol e algumas nuvens. Faz 25 graus. A máxima é de 25 também em Santa Maria. O tempo fica parcialmente nublado nesta segunda. A condição é a mesma em Cachoeira do Sul, onde os termômetros marcam 26 graus. Veja a seguir. Brilha Porto Alegre. Chegada do Papai Noel abre programação de Natal da cidade. E também, economia criativa em Caxias do Sul, espaço estimula o empreendedorismo cultural. Cachoeira do Sul. A Cachoeira do Sul. Música Música Nosso assunto é esporte, aqui no canal aberto com Farid Germano Filho. Boa tarde, Farid. Boa tarde, Marcelo. Bem-vindo das férias caribenhas. Bom retorno para você aqui ao nosso canal aberto. Começamos o esporte saudando a CBF, pentacampeã brasileira de futsal, equipe de Carlos Barbosa. Jogando ontem em casa, venceu o Orlândia por 5 a 1, com ginásio absolutamente lotado, a praça da cidade lotada, com telões, enfim. Foi um espetáculo. No primeiro duelo realizado em Uberlândia, Minas Gerais, o time laranja já havia vencido por 5 a 3. Os quatro primeiros títulos da laranja mecânica, como é conhecida a CBF, lá em Carlos Barbosa e em todo o Brasil, na Liga, foram em 2001, 2004, 2006 e 2009. A conquista deste ano coroa uma grande campanha. É uma grande campanha da CBF. Na primeira fase, a CBF somou 41 pontos em 19 jogos. Na segunda etapa da competição, foram 28 pontos em 12 jogos, com 9 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E os gols foram ontem de Pito. Pito, baita jogador, olha, com certeza vai estar na seleção brasileira. Pito marcou 2, Murilo, Grilo e Bruno. O Orlândia descontou com o Dieguinho. No primeiro duelo, repito, em Uberaba, Minas Gerais, o time laranja já havia vencido por 5 a 3. Parabéns a toda a comunidade de Carlos Barbosa. O projeto social Wimbledon, Wimbledon, não é Wimbledon, é Wimbledon, promoveu neste domingo a sétima edição do Rolando Arroz. O evento reuniu a comunidade, participantes do projeto, empresários, jogadores e convidados especiais. Veja. Tenistas profissionais, jovens do projeto e convidados participaram de um torneio festivo de tênis. Entre as personalidades de destaque, as presenças dos embaixadores do projeto. O coordenador do projeto, Marcelo Ruschel, fez uma avaliação do evento e do ano de 2015 para o Wimbledon. Nossa, emoção é enorme, né? A gente, 15 anos aqui pagando aluguel, viramos o ano com a assombração, né? De ter aquela coisa do despejo, de ter construído tudo isso, né? Essas benfeitorias e sem saber se a gente ia conseguir. Principalmente que quando a gente começou a campanha, o recorde brasileiro de crowdfunding era 146 mil com a Médicos Sem Fronteira, o Greenpeace era o segundo, duas potências mundiais, né? E que pretensão a nossa, né? Tentar arrecadar 400 mil na famosa vaquinha online. Então é isso, é emocionante, mas ainda temos muitos desafios pela frente, que é manter tudo isso, né? Um dos destaques foi o tenista profissional Bruno Soares, que será representante brasileiro na Olimpíada de 2016 na categoria de duplas e conseguiu a doação de raquetes assinadas por grandes nomes do tênis mundial. Dá um depoimento onde demonstra sua alegria com o resultado do esforço. Felizmente, uma grande corrente, uma força impressionante, né? Como é, conseguimos juntar e fazer uma corrente muito bacana para conseguir esse terreno. E agora temos a sede própria, acho que o Marcelão, a Lua e todo mundo envolvido aqui estão sempre de parabéns. A gente fica muito feliz em ter, pô, poder contribuir um pouquinho com tudo isso que eles fazem, a gente está grandioso. Sensacional, parabéns, são abnegados e que as pessoas continuem colaborando, participando. Como disse o Ruschel, tem que manter agora toda essa estrutura. Nós estamos recebendo aqui, vamos conversar com muito prazer no estúdio, com Abílio Mendes, treinador de boxe que realiza um importante trabalho em esteio. Abílio, boa tarde, prazer em tê-lo aqui na TVE. Boa tarde. Fala um pouquinho pra gente desse trabalho que é realizado lá em esteio. A gente tem o Programa Integrado de Inclusão Social, que é um projeto da Prefeitura Municipal de Esteio. Já existe há 10 anos, eu estou há 5 lá, com a oficina de boxe. E a gente, no início, o objetivo principal era tirar os jovens das ruas, trabalhar a cidadania com eles. E a partir de dois anos de treinamento, a gente começou a ver que alguns dos alunos tinham se destacado. A gente começou a participar de campeonatos e a gente começou a conquistar resultados. Então, a gente começou a trabalhar muitos atletas lá em Esteio. Pois é, teve campeonato agora e vocês disputam, participam de vários campeonatos, com campeões, inclusive. Exatamente. O nosso atleta Gabriel Moro foi campeão brasileiro. Faziam quase 7, 8 anos que o Rio Grande do Sul não tinha um campeão brasileiro. É mesmo? É, e ele foi para lá, para Aracaju Sergipe e conquistou o título. É um título inédito para nós, para o município de Esteio também. Agradecer também a nossa coordenadora Clé, que acreditou no nosso trabalho. A gente levou também o Diego Andrade, que foi medalha de bronze. E ambos agora estão ganhando o Bolsa Atleta, que é um projeto do governo federal. Sensacional, os dois nós estamos vendo imagens. É o pessoal treinando, né, Abelho? Isso, esse é o Tainoa também, foi com nós para o Campeonato Brasileiro. Pois é. Quem pode participar desse programa? Todos os jovens de 12 a 18 anos, né? A gente atinge muito o pessoal de baixa renda, né? Sim. Que não tem condições de pagar uma academia, então eles, digamos, são prioridade para o projeto. Sim, e o que vocês disponibilizam para eles? Material, né? A gente participa de campeonatos, né? O projeto, a prefeitura, a banca, as inscrições, a condução, o lanche, né? Para a gente estar disputando todos os meses, a gente disputa campeonatos. Organizados pela Federação Grande do Pugilismo, na qual eu sou vice-presidente. E são torneios mensalmente. Agora, dia 13 de dezembro, a gente tem o último campeonato do ano. Vai ser em Canoas, no Clube Bolão Gaúcho, onde geralmente acontecem os campeonatos. E a gente vai levar alguns atletas lá para disputar também. E é onde a população comparece em bom número, né? É verdade. Tem uma boa aceitação, né? Tem que ter boa aceitação porque... A inclusão social hoje, ela é fundamental. Tirar essa meninada da rua, tirar das drogas, né? Te ver tantos exemplos aí, o que lastimamos, né? E parabenizamos vocês por tudo isso, né? Claro, alguns jovens, né? Que estão no mundo da rua, né? Que a gente sabe que estão vulneráveis, né? E a gente resgata eles, traz para dentro da oficina e trabalha eles para que fiquem o tempo todo treinando, estudando, né? Tem que estar estudando. Tem que estar estudando, participar do projeto. E a gente... É uma forma de tirar eles da rua, né? E através desse projeto, a gente conseguiu formar atletas. O ano passado, a gente conquistou cinco cinturões estaduais aqui no Rio Grande do Sul. Sensacional, né? E esse ano, mais três, né? E o ano passado, tivemos um vice-campeonato brasileiro e esse ano, a gente conseguiu tão sonhado o título, né? Que para nós foi inédito. Porque a Bílio, na verdade, além de conseguir campeões, conseguir cinturões, conseguir formar atletas... Formar cidadãos. Vocês estão formando cidadãos, né? Exatamente. E isso aí não tem preço que pague. Não tem preço que pague. A Bílio Mendes, treinador de boxe, que realiza um importante e brilhante trabalho. Incitei muito obrigado pela tua participação. A TVA, a TV de todos os esportes, conta com a gente. Nós temos também o TVA Esportes aos sábados, às duas da tarde. E as portas estão abertas para vocês. Com certeza. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Na região da campanha, o sol aparece entre nuvens. Em Bagel, os termômetros marcam 24 graus. Em Pelotas, a segunda-feira é de tempo bom. A máxima chega aos 25. Céu com algumas nuvens e temperatura de 24 graus em Rio Grande. Em Caxias do Sul, na Serra, um espaço promove o empreendedorismo cultural. Um local que nasceu como alternativa para festas e shows. E hoje agrega gravadora, loja de discos, produtora de vídeo. Esse espaço se chama Casa Paralela. E quem nos traz e mostra esse trabalho, como eles desenvolvem, dentro de um conceito chamado economia criativa, é a reportagem da TV Caxias. Leonardo Ferrolho é o idealizador da Casa Paralela, que fica na Rua Tronca, bairro Rio Branco. No começo, a ideia era reunir amigos, fazer shows e se divertir. A casa começou aqui em 2012, com uma casa mesmo, assim, que a gente juntava as bandas, queria mais um espaço para fazer, ensaiar, fazer uns churrascos, umas coisas assim. E acabou que, no fim das contas, muita gente se identificou com o espaço, começou a frequentar. E, depois de três anos, a gente virou uma associação cultural para unir os artistas de várias áreas, assim, não só músicos, como era no início. Mas a Paralela foi além. Na parte de cima, tem uma gravadora, o selo Honey Bomb, que já lançou cerca de 11 bandas. Jonas é produtor do selo. Ele foi um dos primeiros a se agregar à casa. Tudo são projetos experimentais, assim, a gente já faz dois anos que eu trabalho com isso e agora a gente vai aprendendo, assim, a como fazer, pesquisando referências de fora. O selo, por exemplo, nenhuma das pessoas que trabalham pelo selo se sustenta totalmente pelo selo, mas o selo deu visibilidade para a gente ter outros trabalhos que dão liberdade para a gente trabalhar com o selo. Além da gravadora, tem na casa da frente a Noia Discos. Tem muita raridade em vinil. Johnny é o responsável pela loja. Ele também toca na Catavento, outra banda do selo Honey Bomb. Essa turma toda ilustra muito bem o que é o sistema de economia criativa. O que funciona aqui na casa hoje é TED, produtora de eventos, Honey Bomb, que é o selo, distribuição e assessoria das bandas, Antro, produtora de vídeo, a Noia Discos, que é uma loja que faz, vende discos e produtos das bandas e camiseta e tal. Tem o Ateliê do B, que é um ateliê de arte, o hostel para receber quem vende fora, produtores, bandas que precisam do espaço, e um home studio, que a gente faz as gravações caseiras e tal. E é legal porque tudo isso forma um ecossistema, onde um sustenta o outro, um precisa do outro. Acho que esse espaço acaba fomentando muita coisa interessante, muita coisa boa. Tanto pelos eventos que são produzidos aqui, pelas pessoas que frequentam, então acaba tendo esse choque, essa conversa, as pessoas acabam se conhecendo, surgindo novas ideias, novos projetos. Considerado o escritor mais célebre e criativo da segunda geração romântica brasileira, Álvares de Azevedo é apontado também por muitos como o melhor escritor que o país já revelou. Ele é autor de obras como A Lira dos 20 Anos e Macário. Mas a sua obra-prima não é nenhuma delas. Quem nos conta qual é o seu principal livro é o apresentador do programa Tons e Letras da FM Cultura, Luiz Gil. Boa tarde, Gil. Boa tarde, Lívia. Boa tarde aos telespectadores. Hoje vamos falar desse livro aqui, Noite na Taverna, do Álvares de Azevedo, autor palista que morreu muito jovem, com 20 anos, ele que viveu entre 1831 e 1852. Além das suas narrativas, é bom a gente destacar, o Álvares de Azevedo também nos deixou uma coleção de poemas superlegal, Lira dos 20 Anos. Bem, Noite na Taverna, esse livro, para alguns, ele causa ainda alguma dúvida. Alguns dizem que é um livro de contos, outros dizem que é uma novela. Foi lançado postumamente em 1855 e ele se enquadra dentro do romantismo brasileiro. Mas muita gente diz que, na verdade, ele tem mais a ver com o baironismo, que estava muito em moda na Europa no século XIX. O que é o baironismo, chamado baironismo? Na verdade, era um movimento que propunha o egocentrismo, o pessimismo e, algumas vezes, até o satanismo. Quais são essas histórias? Um grupo de pessoas se reúne numa taverna, numa noite de tempestade, e começam a contar histórias. E aí, nessas histórias, aparece ali necrofilia, aparece incesto, aparece canibalismo, temas bem fortes, que, inclusive, também o aproximam da literatura fantástica. Ele que tinha como uma de suas grandes referências o Edgar Allan Poe. Alguns críticos destacam que O Noite na Taverna não tem um apuro técnico muito grande. A gente precisa lembrar, como eu falei, um livro póstumo. Então, é de se supor que o Álvaro de Azevedo ainda fosse retrabalhar o texto. De qualquer maneira, o livro foi publicado em 1855, está aí até hoje. Continua sendo falado, continua sendo idolatrado por alguns leitores. e é um livro que permanece importante dentro da história da literatura brasileira. Ele sobreviveu, como a gente diz, sobreviveu ao teste do tempo. Ok, pessoal? É isso. Voltamos aí no estúdio. Tá certo, obrigada e de boa tarde. Tô indo. Como é que você vai estar arrumada assim? Fabinho, vai cuidar de sua vida. Nossa, vai negar, você é um... É, olha só. Olha o respeito, hein? Vai cortar esse cabelo. Tabá, Jéssica, minha filha, tá querendo vir pra São Paulo pra ficar comigo. Tem quanto tempo que você se vê? Tá mais de 10 anos. É claro que pode. Natal chegando e as cidades ficam mais iluminadas e alegres. Na capital, o espírito natalino chegou com ele, claro, o Papai Noel. Bom velhinho fez sua aparição no Chovem Total e animou a criançada. O evento marcou o início do Brilha Porto Alegre, que oferece uma programação natalina variada durante todo o mês de dezembro. Entre outras atrações, está a árvore de Natal de 30 metros de altura, acesa a partir das 7 horas da noite no estacionamento do Barra Shopping e a rua iluminada na avenida Nilo Peçanha, próximo ao Parque Germânia. A programação do Brilha Porto Alegre começou com um show de Natal que lotou o estacionamento do Shopping Total. Pela primeira vez fora de gramado, algumas atrações musicais do Natal Luz encantaram quem foi assistir. E se o Natal faz a alegria da criançada, imaginem-se o principal da festa é a chegada do Papai Noel. As carinhas mostravam a ansiedade quando foi feito o anúncio da chegada do helicóptero. Em seguida, lá estava Papai Noel descendo pela chaminé. Não, está lá, está correndo. Está ali, no meio. Para encerrar a noite, fogos de artifício coloriram o céu por 3 minutos. Eu achei muito legal. Adorei os fogos de artifício. A parte que tu mais gostou? A parte que o Papai Noel chegou. Eu achei muito tribo, porque todo mundo fica cantando, todo mundo fica se divertindo. E eu vi muita felicidade em mim. Deu muita felicidade. Só que eu desejo uma coisa de melhor, que todas as crianças do mundo tenham um ótimo Natal. Bom, uma última informação. O deputado estadual, Jardel Ribeiro, do PSD, foi afastado por 180 dias da Assembleia Legislativa pela Justiça. O Ministério Público investiga o envolvimento do parlamentar em várias práticas ilegais. Nem Jardel, nem os assessores dele, quiseram falar sobre o caso com a imprensa. Na Assembleia Legislativa, os agentes do Sistema Integrado de Investigação Criminal ficaram cerca de uma hora no gabinete do deputado Jardel. Eles cumpriram mandatos de busca e apreensão autorizados pela Justiça. O deputado Jardel está sendo investigado pelos crimes de falsidade documental, conclusão que é quando alguém tira vantagem pessoal por exercer cargo público, peculato, organização criminosa e financiamento do tráfico de drogas. Nós não estamos falando de suspensão de direitos políticos, é a suspensão da função pública. Então, nós postulamos perante o Poder Judiciário, todas as nossas medidas vêm sendo acompanhadas pelo Poder Judiciário, e nós postulamos perante o Poder Judiciário todas as cautelares e especialmente também esse afastamento temporário. Agora, por certo, nós comunicamos hoje pela manhã o presidente da Assembleia que imediatamente, na nossa presença, já encaminhou para a Comissão de Ética e para a Corregidoria da Assembleia Legislativa e também para a assessoria jurídica. O canal aberto volta amanhã, dia mundial de prevenção ao HIV. Esse será um dos nossos assuntos, além de esporte, cultura e as principais informações do dia. Uma boa tarde para você. Boa tarde e a gente encerra com mais imagens do show de Natal do Brilha Porto Alegre. Até amanhã, à uma da tarde. E a gente encerra com mais imagens do show de Natal do Brilha Porto Alegre. E a gente encerra com mais imagens do show.